Tirei todo o papel dos três comandos, esse aqui é um sábado Agora vou emaçar tudo Vou emaçar e depois colocar uma fibra de vidro na parede Essa aqui é a primeira cova, é uma sala, uma sala de televisão Tirei todo o papel também, vou emaçar e colocar a fibra de vidro Eles usam muito isso aqui nessas casas velhas Tirei todo o papel também, vou emaçar e colocar a fibra de vidro Não, 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 não e o ódio Tirei todo o papel também Obrigado. Obrigado. E ali é a outra peça que eu acabei agora. Vamos fazer a mesma coisa. Vou embaçar. Colocar a fila de vidro. Isso aqui é a menor. Ali em cima é um banheiro. Beleza? Quando tiver colocado a fibra de vidro eu faço outro vídeo. Beleza? Esse foi um trabalho que eu terminei e agora está tudo pronto. Aqui eu tirei todo o papel que estava na parede. Emacei as paredes. Pintei. Pintei as portas e janelas. E restaurei o piso das três peças. Essa aqui é uma delas. Fiz tudo sozinho. Fiz tudo sozinho. Meu Deus. O outro. É. Essa aqui é a outra peça. Fiz a mesma coisa aqui também Tirei o papel Limacei, lixei, pintei Pintei as portas, janelas Restaurei o piso Troquei as tomadas Tomada interruptor Tirei as velhas e coloquei tudo novo Tirei as portas Tirei as portas E aqui é outra peça Essa é a última Mas tem mais coisa pra fazer ali Também tirei o papel Limacei, lixei, pintei Aquela janela grande Que vai pra cozinha Pintei os aquecedor também Ok? 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 Beleza, mais um trabalho aqui concluído na Bélgica. Um abraço.